Amado Basílio, inconfundível É o fim da picada pra nós dois Já tinha que dar tudo o que deu Vamos se conversar, talvez depois Você em seu lugar e eu cá no meu É bem melhor assim, não quero ser ruim E nem mal educado Se o amor acabou, o fim da estrada Chegou cada um pro seu lado Um casamento forçado, aquele amor abafado Sufocando nós dois Não quero isso pra mim, nem mesmo pra você Não quero sofrer depois Um casamento forçado, aquele amor abafado Procurando a saída Eu quero é ser feliz, se é que você me entenda Vá viver sua vida É o fim da picada pra nós dois Já tinha que dar tudo o que deu Vamos se conversar, talvez depois Você em seu lugar e eu cá no meu É bem melhor assim, não quero ser ruim E nem mal educado Se o amor acabou, o fim da estrada Chegou cada um pro seu lado Um casamento forçado, aquele amor abafado Sufocando nós dois Não quero isso pra mim, nem mesmo pra você Não quero sofrer depois Um casamento forçado, aquele amor abafado Procurando a saída Eu quero é ser feliz, se é que você me entenda Vá viver sua vida Em nada Eu quero ser feliz, se é feliz, se é feliz, se é feliz Vou ver sua vida Tchau, tchau.